Olá meus amigos sejam bem-vindos a este vídeo onde eu quero pedir para você é o melhor informar e pedir né meus amigos então eu acabei acabo de receber este e-mail aqui né que eu estou a visualizar para vocês aqui né do próprio YouTube Ok então neste e-mail meus amigos existem informações que dizem que eu estou participando né do hype não sei o que é hype ok depois vou mexer na tela não sei o que é hype meus amigos mas é basicamente os melhores vídeos hypados ou seja os melhores vídeos like vídeos curtidos da semana então o YouTube acabou de criar né implementou uma nova aba onde apareceram os melhores vídeos da semana meus amigos então então é eu estou a pedir para vocês meus amigos tá aí eu estou a pedir eu gostaria que vocês meus amigos é parte dessas meus vídeos né que deixassem os like né para a gente também está para gente constar né estar nessa lista dos melhores hype que é like da semana ou do mês eu não sei como é que que isso vai funcionar porque porque até é neste momento meu amigo ainda não li é tipo o ml assim apenas eu sou vi um pouco é tipo só dias para desimportante eu corri então para gravar a tela para vocês informar de que estamos sim na lista do YouTube né já recebemos esse e-mail junto aqui meus amigos então YouTube está dizendo aqui é peça aos seus inscritos que comentem partilha e deixem um like para que o vídeo o seu vídeo seja o vídeo da semana então meu amigo vamos concorrer aí eu gostaria de ver um dos meus vídeos estando na raiva da semana né aí aqui na plataforma do YouTube vamos fazer isso meu amigo então é e no próximo no próximo vídeo eu posso trazer é a solução o resultado meus amigos desse vídeo Ok tá espero que você gostem dessa atualização eu estou muito feliz meus amigos até que esse vídeo nem estou a criar cortes estou a gravar assim simplesmente né é um pedido esse meu que eu estou a fazer para vocês então é isso meu amigo caso você esteja gostando dos meus vídeos como esse aqui que eu sou mostrando para vocês esses vídeos aqui que eu era esse tipo comentário que eu estou vendo né que eu estou mostrando para vocês caso estejam gostando de mais conteúdo então façam isso deixem o seu like para que o nosso vídeo esteja na primeira aí fila dos vídeos dos melhores vídeos raspados da semana é isso fico para um abraço e aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.